E aí, galerinha, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, galera, dessa vez eu tô dando aqui pra vocês um Skyward, Skyward de time aqui no servidor do STMC, nossa, não, mano, do MC Central, nossa, buguei geral, né, agora com o STMC, né? Mas, bom, galera, aqui no MC Central, beleza? Então eu vou entrar aqui na minha sala, vocês gostaram bastante do time Skyward que eu trouxe aí, Custer Crazy, tá? Foi, sério, quase 100 likes já tá batendo, foi muito bom o feedback, então muito obrigado, então vamos lá pra partida! Beleza, galera, voltem aqui, a partida começou, vamos pegar aqui nossos itens, olha, a gente vem, vem bem, vem bem, mas não tão bem assim, né? Não vemmos com flecha, vamos fazer umas flechas aqui pra gente já vemmos com o arco, então vamos dar umas flechadas aqui, pra lhe derrubar tudo, né? Meu Deus do céu! Mano, dá um lag, é só porque eu começo a gravar, começa a largar. O que que você quer? Oi! 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 É, não posso abrir baú aqui ainda, meu Deus, eu preciso de madeira, né? Preciso de madeira. Mano, para de dar uma gada, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus, que lag, vamos, vai, cara, o cara não fez a ponte, fez a ponte, boa, fez a ponte, vamos, vamos, vamos botar aqui. Beleza, boa, vamos fazer aqui, 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 ah não, vou só não, vou só não. Ah, o cara vai pegar o baú extra, eu vou pegar aquele baú primeiro do que ele, porque eu sou mais esperto, né? Não, ele chegou já, ele já chegou aqui, ó, vamos ver. Ah, é uma espada de ferro, beleza, precisava disso, né, precisava bem disso. Ah, vamos pegar essas TNT, porque aí qualquer coisa a gente já explode tudo, né? E é nóis, vamos voltar aqui rapidão antes que alguém derrubar e voar. Pô, o outro cara do nosso time já morreu, meu Deus. Meu Deus, opa, uma flecha, boa, uma flecha, boa, boa galera, nesse cara poderia me dar alguma coisa, né? Ô, meu Deus, eu tô meio lagada, né, meio, meu Jesus Cristo, meu Deus, o cara vai matar o outro, vai matar o outro do meu time, meu Deus. Eu vou entrar aqui, ó, ó, por cima, matei, GG, boa. Opa, opa, a fia, nossa. Tamo bem, hein, galera? Tamo bem, opa, galera, vamos botar, subir aqui. Ai, caraca, vai bugar por causa do baú. Eita, boa, desbuguei. Consegui, vamos comer essa maçã e vamos lá pro meio, galera, vamos levar tudo aqui, mano. Vamos levar, ó, ó, já morre, já morre, já morre, já morre, já morre. Já morre, eita, caraca, virei pimbau aqui no bagulho. Morre, morre. Boa, mais um, isso, GG, galeris. Boa, mano, meu Deus, eu mato aí, dois caras. Tô bem, tô bem. Boa, calma, ó, será que essa espada tá melhor do que a minha? Será, galera, será? Meu Deus, tá um lag demais, mano. A fiada três e a fiada... Ah, tá a mesma coisa. Tá bem a mesma coisa. Agora falta eu e outro cara. Onde é que tá esse cara? Onde é que está as tus... Vamos ver se tem algum item aqui. Legalzinho pra gente pegar, né? E vai ser GG, mano, nessa partida. Cadê esse cara, velho? Só quero saber onde é que tá. Deixa eu aumentar a minha renderização aqui. Pra gente ver se a gente encontra ele. Boa, hum, pra cá. A gente podia encantar nossas coisas. Acho que não dá pra me encantar porque... Eu tenho um pouco leve, velho. Não dá pra encantar. Mas eu tenho esse arco bolado, né, aqui. Eita, caraca, eu joguei full arco, meu Deus. Meu Deus, eu joguei aquele arco boladão. Aqui, o arco. Vamos pegar esse arco, galera, boa. E... Cadê o cara agora, né? Cadê o... Aqui? Ah, moleque. Ó. Ó. Aí, morreu. Morreu. Boa, galera. Morreu. Morreu, morreu, morreu. Confirma. Vai. Vai. Morreu. GG, galera. Ganhamos aqui a primeira parte. Caraca, hein. Tô, tô bichão mesmo aqui, né? Então vamos mais uma partida. E é nóis. Beleza, galera, voltei aqui. A partida começou. E, galera, eu queria agradecer a vocês pelos 5 mil inscritos, né? Que o... Ou 6 mil inscritos. Nossa, buguei geral aqui. Que o canal chegou. Ah, chegou nesse exato momento que eu tô gravando aqui. Então, ah... Fui dar uma olhada lá e tava lá 6 mil inscritos. Galera, muito obrigado. Tá, muito obrigado a todos vocês que estão me ajudando o canal. A chegar essa marca aí. A chegar essas marcas, tá? Isso tá sendo muito importante pra mim. De pensar que eu ia acabar com o canal. Eu ia recomeçar aí, né? Mas o feedback melhorou bastante também. E é isso, galera. Muito obrigado mesmo, tá? E é nóis. Vamos que vamos. Agora arrumar o 7K, né? Que é agora a nossa próxima meta. Cara, o cara levou minha calça que eu ia pegar, mano. Mano. Mano, na moral. Você não fez isso, tio. O tio. Bora ver se eu derrubo algum cara aqui na flecha. Não, eu não vou, não. E, galera, na outra parte a gente levou. O time todo, quase. Meu Deus. Levamos o time completo, né? Opa, o cara me deu uma espada. Valeu, mano. Nózes. Valeu aí uma espada de óleo. De, 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 de umas. De, de umas. Por que o cara se tá pegando bloco? Não entendi, né? Não entendi porque o cara tá pegando bloco, mas de boa. Vamos ver. Vamos ver o que a gente... O outro cara do meu time que me deu a espadinha. Tá lagado? Não, não tá lagado. É, o cara já tá ali. Esse cara é monstro, hein, velho? O cara vai ruxar. Até. Jesus. My God. Eu vou fazer ponto porque senão eu caio, tá? Eu sou, eu sou meio, meio novo. Vocês sabem, né? Mano, não sei como eu levei todo mundo ali. Meu Deus. De que couro é melhor de que lima? Ou de que, de que... Ouro, não, né, não. Vamos ver. Jurava o que era. Mano, o cara vai ruxar, velho. Caraca. Boa. Não. O cara do verde matou. A gente tá... Tamo desfalcado, velho. Ah, não. O cara do nosso time tá vivo ainda. Boa. Eu vou de ponto, galera. Eu vou de ponte. Porque vai ficar só ele. Ó, já só tá eu e o outro time do... Ah, velho. Você tá sacanagem que o cara me derrubou. Ah, mano. Na moral. Mas não dava porque a gente também não tem pérola do Enderman, né, velho? Então o cara ia pegar todos os itens OPs lá do Fist. E a gente não ia acontecer nada. Mas, bom, galera. Vamos a mais uma partida. E é nóis. Beleza, galera. Voltei aqui. A partida começou. Vamos pegar nossos itens aqui. Bem legais. Nossa, aquela outra partida foi uma bosta, né, velho? A gente foi uma bosta. Que eu não matei nada. Só morri porque o cara me derrubou. Mas de boa, né? De boa. Vamos subir aqui. Vamos... Pra gente sair dessa... Meu Deus do céu. Onde é que eu tô? Será que eu tô em Alagoinha? Não é melhor eu botar bloco aqui, ó. Ó. Sai. Boa. Nossa, tô meio hit, né, ainda. O meu time é o azul, é. Lembrando, né? Vamos ver. Vamos ter cuidado aqui. Olha, o cara já tá aqui no meio. Vamos. O nosso time é eficiente, hein, cara? É porque tem bloco de Dima, eu acho, aqui no meio, velho. Tem bloquinho de Dima, amante. Vamos comer aqui essa carninha. E vamos... Vamos pro local. Vamos matar geral, mano, aqui. Caraca, o cara do vermelho tá aqui, velho. E o do... O do outro time tá ali. Cadê o time do meu cara do meu time, mano? Jesus. Eu vou sair daqui, mano. Olha, o cara tá vindo pra cá, velho. Ah, mano. Vai vindo geral aqui. Me ferrei. Ah, tem um... Tem um ovo aqui, galera. Vamos... Vamos derrubar aqui eles. Vai, vem. Vem, cara, vem. Vem, vem. Só vem, só vem. Só vem, cara. Só vem que tá lagando. Mas eu vou com o rato. Ah, mano, na moral, eu morri. Morri! Fui só, velho. Eu pensava que o cara do meu time desapareceu. Eu sempre acho que ele morreu. Não sei, né? Não, ele não morreu. Quem morreu fui eu. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo, tá? Eu vou ficar com o vídeo por aqui. Tivemos uma partida top aí. Então já dá pra levar, beleza? Então deixa seu like, se inscreve no canal se for inscrito. Muito obrigado pelos seus inscritos. Vamos ao 7k, galera. Vamos que vamos. Seguem nas redes sociais, estão os links na descrição do vídeo. E valeu. Falou. E fui.